Este é o primeiro politicamente correto e vamos ter um convidado especial. Uma vez por mês, se ele estiver disponível, tencionamos ter aqui no estúdio Deus, para nos explicar e justificar a razão para certas coisas que aconteceram no mundo. Seja bem-vindo ao nosso programa Deus. Antes de mais, deixei-me agradecido por estares aqui hoje, apesar de eu saber como estás entre todo o lado, estaria sempre aqui. Oh filho, isso não é bem assim, que eu, por exemplo, à Albufeira nunca estou. Odeio aquela merda. Eu se calhar não podia ter dito Albufeira. Podes, só não podes dizer, caralho, caralho é que não podes... Caralho não, mas a Albufeira está bem, está bem. Olha só, vai embora. Que mais fixe, que mais fixe. Deixa que me diga uma coisa, não estava nada à espera que fosse assim. Estava à espera de ver se, sei lá, um olho na testa, a tentar... Oh filho, foi o que se arranjou. Sabes que eu já não sou de aparecer. E olha que já tive aparições bem piores. Quando apareceu o meu, como é que ele se chama? O das Barbas, o ginasta. O teu filho, Jesus. O Jesus, o Jesus. Quando eu apareço a Jesus no deserto, apareço-lhe como um daqueles arbustos de Sarder, aquele tem o nome que agora... Aqui diz que é Sarsa. Sarsa. Agora imagina, deserto, o calor do Caraças, como é que eu apareço? Como uma Sarsa ardente. Não estás a ver? Um calor, um bafo, ia morrendo. Mas se soubesse o que saí hoje, aparecia-lhe como uma geleira. É, estás-te a rir? Só quem já teve a Sarsa ardente é que sabe o que é que custa. Sabes que eu tenho a sensação que as pessoas sabem pouco sobre a tua carreira? Não conhece. A maior parte das pessoas não conhece a minha carreira. Pois. Onde é que te estreaste? O que é que vais fazer a seguir? Procedes para o futuro? Estás a ver? Existe perguntas. Temos aqui este livro que explica algumas coisas, mas é muito grande. É grande. Chato. É um bocadito. Mas, por exemplo, quando é que tu te lembraste? Olha, vou fazer o universo. Ui, isso já foi. Pá, era miúdo. Era puto, pronto. Estava a curtir a eternidade. E, de repente, acabam-se umas mortalhas. E eu penso, olha, vou até à neta. Não havia neta. Oh, diabo. Tu queres ver que me cortaram à neta? Não. Era eu que ainda não tinha inventado nada. Pensei que não havia neta. E depois? E depois começa a ficar chateado, aborrecido sem nada para fazer. Também começa a dar um bocado larica. E eu penso para comigo. Olha, vou fazer um universo para ver como é que isto corre. E faço. Mas eu desinformei-me. Não, não sou burro. Fui logo ver se havia subsídios para quem faz universos. Nada. Nada. Nícles, tudo o que tu vês, saia do bolso aqui do menino. Pois a malta da agropocar ainda se queixa. Pois. É que aqui diz. É uma letra muito pequenina, mas diz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Levas isto? Criei. Criei. E foram 12 horas às escuras, às apalpadelas. A tentar criar as coisas. À terceira vez que tropeço no Everest, digo. É pá, não. Não, não. Isto assim, eu sem luz não vou lá. Daí aquela coisa do... E Deus disse, faz-as a luz. Isso. Então foi. Fez-se aqui, olha. Isso foi uma grande ideia. Uma grande ideia que eu tive. Pensei que fosse na EDP. Não, foi aqui. Oh, 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 telas. Tu tens que perceber quadros. É quadros. Tens que perceber uma coisa. Quando uma pessoa faz um universo, é como se estivesse a fazer obras em casa. A primeira coisa é a eletricidade. Tu sem luz vais ligar as máquinas aonde? Percebe? Percebo, vejo, vejo. As pessoas... Nisto as pessoas não pensam. Mas e esta coisa do... Faça-se um firmamento dentro da... É um bocado panela. Eu acho. Mas pronto, também é o que dá estilo ao universo, não é? E não era isto. Sabes que eu era... A minha primeira ideia era... Fazer tudo em porcelana. Com acabamentos em mármore. Só que eu já tinha gasto um bocado do orçamento. E olha... Teve que ser em contraplacado. Agora com humidade já se sabe. Mais oito bilhões de anos. Vai ficar a bacidade, sim. Mas olha... É o universo que temos. Mas deve dar que há uma pica fazer um universo. Eu imagino. Dá! Não, não dá. Para te ser sincero não dá. Dá. Não dá, filho. Olha, para já não podes copiar. Não podes fazer dois universos iguais que vêm a SPA. Dá-te uma talhada que nunca mais te levantas. Portanto, cada universo que eu invento tem que ser novo. Agora... Há uns que correm bem. Já não. Há pouco tempo fiz um... O quê? Todo empurralado. Um pão ralado? Pfff... Não faças essa ar superior. Porque tu não imaginas. É um mundo muito mais bonito que o vosso. Mas já... As pessoas que estão raladas não têm relação nenhuma. Quer dizer, pronto. São raladas. Mas fora isso, vivem felizes. Mas isso... Só quem já foi para nada é que sabe do que é que eu estou a falar. Já fui para nada. Já foste para nada? Já. Por dois bichos do Vaticano. Ah, não. Isso é sudomizado, filho. É isso. É isso. É isso. Eu confundo sempre o sudomizado. Vou só ler uma coisa que eu sempre fiz de confusão. Lê lá. Faz-te bem. Deus disse... Haja luzes no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sim. Dá para explicar melhor isto? Oh, filho. Qual é a explicação? Queria separar o dia da noite. Minha primeira ideia até era, olha, pôr um interruptor e para cima era dia e para baixo era noite. Pronto. Exato. Não havia cá pôr do sol, não havia madrugada, não havia nada. As pessoas que quisessem fossem ao isto e pusessem um filtro. Agora, sem pôr do sol eu tinha dois problemas. Primeiro, Sindicato de Trabalhadores dos Portais Ilustrados. Ui. Nem imaginas o que ia dar. Sindicatos. E depois, sem pôr do sol não há metade dos engates. Ora, sem engates não... Quem é que sobrava o resto da criação? Quem é que tinha que fazer os bebés? Percebes? Então pensei, olha, põem lá o pôr do sol e eles que se fodam. Literalmente. Ai, se calhar não podia dizer literalmente. Podes, não podes dizer caralho. Caralho, ok, então segue. Segue filho. Mas depois disso fizeste os animais. Aves, peixes, aves... Filho, mas não era nada assim. Não era nada assim. A minha primeira ideia era pôr os peixes a voar e as aves debaixo de água. Era, mas depois... Pronto, lá me convenceram do contrário. E se calhar foi melhor. Hoje em dia ninguém se imaginava molhar um flamingo. Eu imagino. Tenho uma mente assim um bocado retorcida. Não, mas tens. Graças a mim. Apreta-me, é verdade. Mas olha, mas por exemplo, quem é que perdeu no meio disto tudo? Os tugas. É o que os tugas. Ah, também, se os peixes voassem, iam fazer grandes caçadas do bacalhau para a Évora. Estás a perceber? Precisavam de ir para a Noruega. Garravam nas caçadeiras, iam até ao monte, voltavam para casa com a carrinha cheia de postas atadas. Os noruegueses, olha, pegassem nas canas e fossem apanhá-las ao mar. Só lhes fazia era bem. Isso... Desculpa dizer-te isto, mas... Diz. Tudo isso parece uma coisa um bocado feita à balda. À balda? Sim. Não tinhas assim um plano pré-determinado, assim uma coisa... Já... Oh filho, eu gosto de deixar andar. É uma coisa tipicamente portuguesa. Eu tenho um avô que é transmontano. Portanto, gosto de deixar ir. Não perdes aquele lado autoral da coisa. Por deixar ir as coisas ao sabor do vento? Sim. Quem é que inventou o vento? Também é verdade. Pois. E acabou por correr razoavelmente bem. Corre. Ah não, há coisas... Vou-te dizer. Há coisas que acontecem que não estás à espera. Do género? Olha, delícias do mar. Eu nunca pensei que tivessem tanta saída. Nunca. E as lampreias, as lampreias. Conta lá. Ah pá, eu era tão maluco quando era novo. Olha, a minha ideia. Eu pensei assim, vou fazer um ciclóstomo que a boca parece um pipí com dentes. Ou seja, vou fazer um pipí que ninguém queira comer. Mal sabia eu que ficava tão boa à moda do Minho. Não te passou pela cabeça? Não, sabia lá eu. É que eu... Não te passou pela cabeça? É, não. Sabia lá... Lá está. Eu pensava que tu dominavas tudo. Dominavas assim. Não, não. Isso é um preconceito que as pessoas têm. Por exemplo, a morte. As pessoas acham que eu penso numa pessoa, pum, ela bate a bota. Não é assim, hein? Não. Não é, ó filho. O outro tipo que eu gostava tanto... O... Ah, quando era? O hippie. Aquele que achava que era mais importante que eu. Imagine all... John Lennon. John Lennon. Quando eu trago o John Lennon para o pé de mim... Sim. É por acaso. Eu estou a jogar ao mata sem óculos e acerto num rapaz em vez de acertar na Yoko Ono. Pois olha... Desseste óculos? Ah, põe... Ah, eu já preciso de óculos. Já. Não é grave. É só para ver ao infinito. Mas, por exemplo, daqui para a China, eu já não consigo ler nada. Eu tapo para este olho. Olha. Estou a ver Xangai. Não, não consigo ler o nome da rua. Também está em chinês. Não ajuda, não é? Mas pronto, olha. É a vida que se tem, não é? Cada um com o seu estigma. E o meu é estigmatismo. Vamos passar para uns temas mais atuais, como este programa é um resumo do ano. O que eu tenho feito ultimamente. Gostava de fazer uma pergunta. Força. Não sei se lembras é que há uns meses, em junho... Junho. Houve uns 12 minutos que chegaram presos numa gruta na Tailândia. O que é que a malta toda disse? Ai, Deus, foi milagre, foi Deus. Ao mesmo tempo, exatamente no mesmo dia, 15 mil pessoas na Índia morrem numa inundação. Ok? Hum. Portanto, o milagre, salvares teus miúdos. Por outro lado, 15 mil monés. Qual é a justificação para isso? Mas isso foi, peraí, julho, dia quê? É dia 10. Os miúdos, salvares teus miúdos, ao mesmo tempo. Deixa-me falar aqui com a minha secretária. Oh Siri, ah, não tens rede? Não, aqui não. Fala que eu tenho aqui tudo na nuvem. Deixa cá ver, 10... Dia 10. Ah, foi a máquina de café? Máquina de café? Não me estava. Não, eu me não expresso. Estava a experimentar. Ponho a primeira pastilha, cai a primeira pastilha. Ponho a segunda pastilha, cai a segunda pastilha. Oh, é por amor de mim. Ponho a terceira pastilha, quando a terceira pastilha cai, filho. Olha, me enervei-me. Tem um murro na maquina de café. Tem um murro na maquina de café e... E, oh filho, se um bater de asas de uma borboleta no Japão provoca um trofão em Nova Iorque, o que é que achas que um murro de uma maquina de café de Deus provoca na Índia? Carilhe? Não imagino. Mas espera aí, então afinal aquilo de salvar os miúdos da Tailândia, lembras-te? Sim. Foi um milagre ou não? Foi. Foi, mas não tem nada a ver com isso. Que isso não é do meu departamento. Isso debaixo da terra é departamento do outro. Não, não. Foi um milagre, mas foi do diabo. Não me metas nisso. Um milagre do diabo? O diabo agora faz coisas boas. Claro. Desculpa. Eu do diabo só tenho ouvido falar mal. Oh filho, entendo uma coisa. Boas intenções. Está o inferno cheio. O rapaz vive lá. Precisa de espaço. Percebe? Percebo. Posso fazer mais uma última pergunta só? Não me vais levar a mal, mas eu tenho mesmo que ir embora. Está bem. Não me leves em mal hotelas. Eu... É quadros. É quadros. Tenho o meu miúdo. Fez anos há pouco tempo. Fez agora no dia 25 e ainda não lhe comprei nada. Percebes? Ele está numa fase complicada. Fez 2018. Que era uma mota. Eu queria ver se ainda apanhava o colombo aberto. Está bem? Ok. Obrigado, Deus. Por hoje é tudo. É tudo? Não. Hoje ainda vai ser um dia espetacular. Está bem, cara. Vai ser um dia chato como os outros. Ainda bem. Pá, a mim quem me tirou o tédio, tirei-me tudo. Eu sei. Fui eu que te fiz com esse forro cinzento. Vai tudo correr bem. Sabes como é que dizem? Estás comigo? Estás comigo? Estás comigo? Então, para a despedida podemos fazer linguado? Não, deixa lá. Ok. Mas deixa-me só dizer-te que quando eu era puto, era muito católica e então fartei-me de comungar e fartei-me de mamar a corpo de Deus. Eu lembro-me. Um boquinha doce. Bom, bons velhos tempos. Até já.